O Parlamento Nacional se deu caro com a proposta de alteração da Lei CAC para a Presidente da República, também se viajar para o estrangeiro. Mas que o Parlamento Nacional aprovou na proposta de alteração da Lei Número Válu para a Regracia com a Comissão Anticorrupção e a segunda semana. Mas Beto agora lhe refere-se ao caro com a Presidente da República, José Ramos Horta, também se afestado, se viajar para o estrangeiro. E o Parlamento Nacional... O Parlamento Nacional... A proposta de alteração do governo pode alterar o artigo que define o mínimo da eleição de nomeação do Comissário CAC, da maioria absoluta, no artigo que são resenvidos, define o mandato do Comissário CAC, que é o mandato que se continua, que é o Comissário CAC. Antes de ser ministro do assunto parlamentares, Adérito Hugo da Costa, afirma que o presidente promulga a proposta de alteração referência do governo, que é o candidato do Comissário CAC no Parlamento Nacional. Arma Lunevis, Jamin Dosantos, Jamin.